Carnaval 2017 em Santa Cruz, você vê aqui a Santa Cruz TV Ok meus amigos e minhas amigas, boa noite pra você Eu estou aqui agora ao lado do vice-prefeito de Santa Cruz, Ivanildinho Que está curtindo aqui o Carnaval dos Carnavais Ivanildinho, você sempre curte o Carnaval dos Carnavais ou esse aqui é o primeiro? Eu sempre participei de todos os Carnavais aqui de Santa Cruz E realmente é uma improvisação hoje aqui, porque sempre nós comemoramos Esses Carnavais sempre acontecem no Trairi Clube Mas não está sendo possível ser realizado no Trairi Clube Mas pela organização de Milton e pela quantidade de pessoas que estão aqui Prestigiando esse Carnaval, eu acho que é um sucesso Está de parabéns Milton, está de parabéns ao Fulião de Santa Cruz A gente espera que no próximo sábado, na abertura realmente do Carnaval Todos façam presentes para que a gente possa fazer uma grande festa aqui em Santa Cruz Ok Ivanildinho, obrigado pela sua participação e um ótimo Carnaval dos Carnavais Espero encontrar você aí no Carnaval que vai começar ainda, o da cidade ainda vai começar Sem dúvida, sábado nós vamos estar aqui e vamos participar do Carnaval Carnaval de Santa Cruz, apesar de todas as dificuldades Mas nós temos que apoiar, a gente tem que participar E eu sei que muita gente luta para que a gente possa fazer com que o nosso Carnaval aqui Que foi tão forte no passado, ele continue sendo uma força E isso aqui é a maior prova, né? A gente saiu do Trairi Clube, a dificuldade que a gente saiu do Trairi Clube Está impedido pela justiça de realizar o Carnaval lá A gente veio para um outro ambiente E você está vendo aqui, o povo, as pessoas, uma confraternização Muita gente de Santa Cruz, pessoas que moram fora daqui Que vieram, mas que são filhos de Santa Cruz, que gostam de Santa Cruz E que estão prestigiando, então parabéns a todos Vamos comemorar a festa do povo de Santa Cruz E repito, sábado eu quero ver todo mundo prestigiando o Carnaval de nossa cidade Então no próximo sábado, todo mundo tem que estar aqui nas ruas Participando desse Carnaval Obrigado, Vandinho Valeu, um prazer Lenilson Oliveira com a imagem de Joelson Silva Para Santa Cruz TV Web O seu canal na internet Galera, nós estamos aqui ao vivo no Carnaval dos Carnavais Então quando a gente está fazendo alguma entrevista A gente passa alguém na frente Mas isso é normal, ao vivo é assim mesmo Eu volto já, não sai daí!